A quanto tempo é que é preciso para perceber Se o que queremos é aquilo que já temos Eu podia dar-te um mundo para te ver sorrir Mas o meu mundo só tem dias cinzentos Mas se tu não queres falar, não há que complicar Um coração não pode amar por dois Tenho que dizer adeus ao que nunca foi meu Eu ponho um ponto final Mas se tu estás bem Estou bem A distância apaga o tempo e o tempo, o sentimento Mas estou bem Se tu estiveres bem Deixaste-me sozinho Seguiste o teu caminho E estou bem Estou bem A distância apaga o tempo Mas estou bem Que palavras são precisas para se dizer Que o sentimento já não dura muito tempo Depois desta ilusão Só restou a paixão E ficou tanto por dizer Mas se tu não queres falar Não há que complicar Um coração não pode amar por dois Agora dizes adeus Ao que sempre foi teu Este é o ponto final Mas se tu estás bem Eu estou bem A distância apaga o tempo e o tempo, o sentimento Mas estou bem Eu estou bem Se tu estiveres bem Eu estou bem Deixaste-me sozinho Seguiste o teu caminho E eu estou bem Eu estou bem A distância apaga o tempo e o tempo, o sentimento Mas estou bem Eu estou bem Eu estou bem Estou bem Eu 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 estou bem Obrigado.